O sangue, ou Engaité, na língua original, tem vindo a ser derramado no norte de Moçambique, em Cabo Delgado, há cerca de seis anos por insurgentes armados com ligações ao grupo extremista Estado Islâmico. O músico e bailarino Sumal Jinuru aliá a dança contemporânea a tradicionais movimentos moçambicanos como Mapico, do norte, e Xigubo, do sul, para alertar o mundo para um conflito que já fez um milhão deslocados e cerca de quatro mil mortos. Cabo Delgado aparece como o tormento dos moçambicanos e a peça Engaité aparece como um grito. Eu, como artista, acho que é a minha responsabilidade trazer esses temas à tona, trazer esses temas para reflexão, assim, geral. Esse trabalho, quando eu fiz pela primeira vez, foi antes de falar-se de Cabo Delgado, antes da Samim, antes dessas todas as forças serem mandadas. Essas forças só foram mandadas para lá, foi em abril, quando houve um grande genocídio. Então, para mim, ter feito essa peça em novembro, que foram cinco meses antes disso, foi como uma premonição do que estava para acontecer. Por quê? Porque estamos esquecidos do que realmente está a acontecer lá. Venho com um traje que é o meio contemporaneizado do Mapico, que é a dança de Cabo Delgado. Exploro os sons do Mapico no desenrolar e, em algum momento, aparecem alguns ritmos de Shigubo, que são mais influências do Sul. Obrigado. 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 Obrigado.